Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que deve ter muita saúde e paz, e que os anjos digam amém, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. É big, 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 é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Viva Juninho! 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 Viva Juninho!